Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Bom, meu nome é Atos Ribeiro. Eu sou atualmente coordenador da área de soluções do Sebrae aqui em Goiás. O meu objetivo hoje é falar para vocês sobre a oportunidade que está rolando no mercado, a oportunidade lançada pela Petrobras em parceria com o Sebrae em todo o Brasil para desenvolvimento de projetos de inovação, para desenvolvimento de projetos para resolução de problemas específicos do processo produtivo da Petrobras. A gente está ouvindo muito falar da dificuldade do recurso, de como o ambiente em que a gente está, que é um ambiente de startups, da dificuldade de a gente acessar isso. Olha que bacana a oportunidade que está rolando. A Petrobras abrindo, digamos assim, os seus desafios, aquilo que ela precisa para escalar, aquilo que ela precisa fazer para continuar a sua escalada em prol da inovação. Eu não sei se vocês, antes de começar, pessoal, dá uma olhada onde vocês estão, hein? Dá uma olhada geral onde vocês estão. Imagina só uma edição do maior evento de tecnologia do mundo em Goiânia. Que bacana, né? Que bom a nossa cidade, que bom que a gente está recebendo uma oportunidade dessa. Obrigado a vocês pela atenção, espero ser claro, espero trazer as informações que a gente precisa para esse momento. Bom, como eu falei, um edital é uma oportunidade para startups, uma oportunidade para empresas de base tecnológica, para a captação de recursos. Bom, o edital tem como objetivo a identificação de ideias inovadoras, através de um processo público e competitivo, baseados em critérios pré-estabelecidos, ou seja, qualquer brasileiro, qualquer pessoa com empresa no Brasil, ressalvados, com ressalvas características específicas do edital, pode participar, mantendo conformidade com os requisitos da Agência Nacional do Petróleo. Por quê? Todo recurso para investimento e inovação da Petrobras, ou grande parte dessa soma de recursos, ele advém da lei que regulamenta e cria a Agência Nacional do Petróleo. Então, pode voltar, por favor. Não vou me ater muito, até porque o nosso tempo é limitado, a explicar as resoluções da ANP, o que ela considera como uma empresa inovadora. Tem um edital lá no site do SEBRAE, a gente vai mostrar o link para vocês, e eu vou me colocar à disposição para, durante todo o evento, até a noite, a gente poder bater um papo. Então, aqui a ideia é mais só o âmbito geral, e o que a gente pode trazer de informações para a sociedade. Então, para desenvolvimento de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Linhas temáticas. Bom, tecnologias digitais. A Petrobras está interessada em tecnologias digitais, processos de corrosão, captura e utilização de carbono, nanotecnologia, catalisadores e novas energias. Eu tinha preparado um vídeo para ilustrar esses desafios da Petrobras, com os próprios técnicos da Petrobras falando sobre o que eles esperam. Infelizmente, ironicamente, a internet não funcionou, o Prox não funcionou, o hiperlink que a gente trouxe, mas, a grosso modo, são, por exemplo, em novas energias. Eles estão interessados, pessoal, no processo da não intermitência da oferta de energia no processo de produção e extração do petróleo. A gente sabe que a nossa matriz energética no Brasil, embora limpa, ela é muito baseada na energia, na fonte elétrica. Então, eles estão interessados em energia solar, energia eólica e o processo de smart grid, ou seja, a não intermitência e a contínua geração de energia de forma inteligente. Nanotecnologia, nanocompostos para melhoria das catálises, das questões específicas do petróleo, dos polímeros, da inteligência em relação a isso. Catalizadores e a forma de armazenamento de energia, questões inovadoras para isso também. Captura e utilização de carbono para diminuir o impacto ambiental gerado pelas próprias explorações de óleo e gás no Brasil. Estão interessados também nesse processo. Corrosão, porque, num processo químico de extração do petróleo, pode ser que os dutos, os tubos também, eles tenham uma vida útil que pode ser maximizada e gerado maior valor para o processo de produção também, para gerar maior competitividade para a empresa. Quem pode participar? Pode passar? Individualmente, as startups e as empresas de base tecnológica. O que são essas startups? As startups, a gente está num ambiente específico para isso, é todo negócio nascente, todo negócio aqui, no caso do edital especificamente, com até um ano, eles estão classificando com até um ano, de produção já, de operação, ou seja, não pode ser ideia, tem que ser CNPJ, tem que ser empresa mesmo, então, todo negócio, cujo valor seja inovação e cujo negócio seja escalável, não é isso? A microempresa, empresa de pequeno porte, ela tem alguns requisitos específicos, ela pode submeter nesse processo individual, e aí a empresa, ela tem que ser preponderantemente ligada e ter uma base tecnológica, uma intensividade de conhecimento no seu negócio, aí vale a regra, eu brinco, do 230, 120 e 15, que a Petrobras diz. Além de fazer inovação, de ter inovação com o seu DNA, de ter inovação no seu propósito, ela precisa investir pelo menos 30%, aí vale a regra dos 30, se ela estiver em frase pré-operacional, ou seja, é um negócio formal, mas ela ainda não teve aqueles primeiros clientes, ela precisa investir 30% desse negócio em pesquisa e desenvolvimento, do seu recurso de custeio, ela precisa estar investindo em pesquisa, precisa estar desenvolvendo novo material, precisa estar desenvolvendo novo serviço, ou ainda 30%, se ela já estiver operando, da média do faturamento dos últimos 12 meses, pelo menos 30% disso, também em pesquisa, desenvolvimento e inovação, 20% se ela for uma empresa inovadora, que ela consiga provar, que coloca pessoas de nível superior, pessoas técnicas, em áreas de desenvolvimento de software, engenharias, ou pesquisa de desenvolvimento e inovação, 20% da aplicação do custeio com o pessoal, tem que ser aplicado para pessoas com essa característica, e 5%, se for o caso, da quantidade de pessoas, se elas forem mestres ou doutores, alocados para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aí, vale muito, e conta muito ponto, se essas empresas forem ligadas a um parque tecnológico, ou alguma incubadora de empresas, ou seja, algum ambiente de inovação. Volta um pouquinho, esqueci de falar. Ou, em parceria com o ICTs, com instituições de ciência e tecnologia. Aí, pessoal, universidades, centros de pesquisa, instituições que desenvolvem pesquisa, na sua gênese. Aí, tem uma especificidade aqui. A ANP, ela só permite, a parceria com instituições, que tem cadastro na Agência Nacional do Petróleo. Não basta ser uma universidade. O laboratório, ou a pesquisa que ela desenvolve, tem que estar cadastrado na Agência Nacional do Petróleo. Então, no caso aqui em Goiás, nós temos a Embrapa Arroz e Feijão, ela tem um laboratório específico, e uma tecnologia específica sendo desenvolvida, que é cadastrada pela Agência Nacional do Petróleo, além da Universidade Federal de Goiás, com diversos laboratórios. Aí tem desde biomassa, a energias, a novos materiais, aí são vários. O site da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, você consegue baixar a lista e que pesquisas são cadastradas pela ANP no âmbito da Petrobras e que estão valendo para esse edital. Como participar? Vamos lá? Bom, submetendo as propostas e projetos de pesquisa, lá na frente, a gente vai ver quantas fases são e o que a gente precisa fazer em cada fase a serem financiadas no valor. Olha que bacana, pessoal. A amplitude do edital, ele vai de projetos de até 500 mil reais e até um milhão e meio. Então, dá para fazer coisas muito bacanas, dá para fazer coisas muito interessantes com essa oportunidade. Para serem executados em até 24 meses. É óbvio que esse processo no âmbito da contratação, ele tem algumas mudanças de escopo. O edital, ele prevê uma parte presencial de capacitação com o pessoal da própria Petrobras. Isso pode sofrer alguns ajustes por deliberação da própria Petrobras. Nunca por sugestão. Se o projeto ultrapassar, por exemplo, um milhão e meio, a empresa inovadora, a startup ou a instituição de ciência e tecnologia precisam justificar a necessidade de passar sobre isso. E é importante já prever no seu recurso isso como contrapartida. Nesses valores específicos, não tem contrapartida. O financiamento, ele é total da Petrobras para desenvolver o projeto. Mesmo porque ela vai deter em acordos de propriedade intelectual metade do direito de autoria ou da patente desse negócio, desse negócio a ser desenvolvido. E até 10 projetos, totalizando um total de 10 milhões nesse primeiro investimento. O acordo celebrado com o SEBRAE, ele prevê, prevê, a gente não pode garantir, mas ele prevê o lançamento de outras chamadas. Portanto, ah, eu não estou preparado para esse momento, eu não consegui desenvolver uma proposta ainda muito sólida, mas eu tenho uma ideia. mesmo assim, a minha sugestão é submeta. Submeta para você receber feedback, submeta para você avaliar o seu nível de proficiência, submeta porque você pode corrigir para uma próxima chamada. Se você está nesse perfil, bacana para caramba você encaminhar a proposta e a gente está lá no SEBRAE para ajudar vocês nesse processo. Como será o processo seletivo? Bom, o edital foi lançado em 5 do 7, as inscrições podem ser feitas até o dia 22 agora do 9 e elas vão ser avaliadas até 16 do 10. Depois, no dia 21 do 10 é previsto a publicação dos resultados da primeira fase, depois será realizado um workshop técnico no Rio de Janeiro entre os dias 6 a 20 e 7 do 11 a ser agendado e contactado diretamente com os negócios. para essa etapa pessoal é muitíssimo importante a reserva de data a reserva de agenda para estar presente fisicamente lá no Rio de Janeiro no workshop. É hora de ter contato com o pesquisador é hora de estar olho no olho com o pessoal que vai orientar e submeter o treinamento necessário para a banca final de seleção de projetos. E aí, enfim, a banca final o treinamento para a banca final de seleção de projetos análise do encontramento e contratação e o resultado final aí até o final do ano a gente está com esse processo selecionado em todo o país. Os critérios e aí vale, pessoal, não só a prece edital mas como exemplo porque geralmente editais de inovação trabalham com esses scores com esse perfil de identificação de projetos. Então, aderência da proposta tal tema ou seja, se o negócio ele está atento aos requisitos do edital se elas resolvem um problema específico daqueles mencionados pela Petrobras. Aí, relembro que no próprio edital os anexos do edital eles deixam claro quais são esses desafios e que tipo de negócio e tecnologia eles gostariam que fosse desenvolvida. É muito bacana porque tangibiliza bem, deixa claro. Eu nunca vi editais que deixassem isso assim de forma bem ilustrativa e bem didática para quem vai submeter e vai no caso se associar a Petrobras nesse momento. Grau de inovação ou seja, o quão aquela ideia aquela pesquisa aquele negócio é inédito o quão aquele serviço ou o quão aquele processo é inédito. Capacidade executora da equipe aí não é só currículo látis aí não é só titulação é vivência dessas pessoas em projetos de inovação cuidando de projetos de inovação trabalhando diretamente com o tema nível de maturidade tecnológica eu vou deixar para falar isso um pouco mais à frente esse troço é um troço um pouquinho técnico mais complicado escalabilidade da solução ou com essa solução pode ser replicada em uma escala maior com a mesma previsibilidade de custos e a detenção da propriedade intelectual ok esse negócio que eu estou desenvolvendo ele é de alguém eu estou submetendo a ideia de alguém ou essa o direito de autoria ou a patente é minha ou da instituição de ciência e tecnologia que eu me associei para poder submeter a proposta lá no workshop final aí digamos assim aqui é o primeiro corte aqui é a análise de projetos fria é a proposta vai bem quem escreve bem vai bem quem leu bem o edital vai bem quem participou da palestra vai bem quem viu os vídeos enfim agora essa parte de cá aí a gente eu brinco assim separam homens de meninos ou separam mulheres de meninos então aqui é a parte valendo mesmo não que aqui não seja mas aqui é olho no olho então é o impacto da solução proposta é apresentar para os técnicos especialistas da Petrobras a capacidade que aquela ideia que aquela tecnologia tem em desenvolver aquele desafio ou como aquilo é viável sob o ponto de vista da consistência da viabilidade da implantação é caro demais esse negócio de fato custa ir até um milhão e meio e de fato vai resolver esse problema o resultado final esperado ou seja se o projeto ele é execuível se o projeto ele tem viabilidade sob o ponto de vista da técnica não só do recurso aí é sob o ponto de vista da técnica e a capacidade técnica de gestão ágil pessoal olha só não imaginei que isso fosse chegar numa empresa como a Petrobras não estou falando que a Petrobras porque a Petrobras de fato ela é bastante inovadora ela é a nossa maior empresa de valor de mercado no Brasil mas vejam que mesmo numa grande empresa numa empresa giga que não pode nem ser considerada grande o pessoal está atento a métodos de gestão ágeis de projetos uma forma diferente uma forma mais mais pontual baseada na experimentação na tentativa na questão do fail fast que a gente vê com as startups aqui ou seja fale rapidamente mas aprenda então o quão importante é a gente buscar conhecimento o quão importante é a gente estar conectado com esse novo mundo mesmo que eu seja um pesquisador de uma área de energias ou catalisadores o quão importante eu estar atento ao que está acontecendo em ambientes como esse da Campus Par maturidade das soluções que é aquela parte do nível de proficiência que eu falei que era um pouco mais técnica um pouco mais complexa essa parte da subfase é o que tem que ser mencionado especificamente não é de tal tem que ser textualmente taxado lá qual é a fase qual o nível de maturidade daquela sua tecnologia ou daquela sua solução ou do seu do seu serviço ou enfim do seu processo em relação àquele desafio específico quem tiver interesse pessoal eu posso ao final bater um pouco mais de papo mas esse é o nível de score que a NASA utiliza para a classificação de maturidade de inovação de tecnologia no caso desculpa tecnologia só então de princípios básicos a tecnologia já incorporada é preciso mencionar qual a fase daquele projeto qual a fase em que aquela ideia ou que aquele negócio está então digamos ali que na pode passar volta então pensei que tinha uma outra desculpa então digamos que a tecnologia esteja na parte de validação laboratorial realizada ou seja ela já é uma pesquisa que saiu da básica ela não é mais uma ação de bancada ela já foi para uma pesquisa aplicada então ela já está validada ela já tem digamos assim o rito do laboratório já todo comprovado provavelmente já saiu o paper já saiu o artigo ou alguém já foi para o campo para demonstrar a proficiência daquele negócio então é preciso colocar e a qualificação dos projetos eles têm que ser mencionados como eu vou fazer essa pesquisa ou seja eu saí da parte de bancada e estou indo para a parte de aplicação prática ou eu vou fazer um desenvolvimento experimental desse negócio então já estou indo para o experimento já estou indo para a parte pré-protótipo ou vou construir o protótipo que são as mínimas funcionalidades dentro do que seria esse produto em escala final além da capacitação de fornecedor se você está nos últimos TRLs lá aí são questões um pouco mais complexas propriedade intelectual então nós no Sebrae nós não vamos requerer parte de patente é tradição no Sebrae toda vez que a gente digamos literalmente se mete alguma coisa a gente abre mão da nossa parte em favor do cliente em favor da micro e pequena empresa a gente acredita que é uma forma de maximizar a nossa atuação dando destinação a questão da intelectualidade que de fato está fazendo a pesquisa a Petrobras e as empresas proponentes irão ser cotitulares dos resultados aí tem um capítulo específico no edital sobre isso a Petrobras ela pleiteia pelo menos 50% do direito de coautoria ou seja se for um direito de autoria ou da patente ou seja daquele que tem um desenho industrial que possa ser registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial do INPI e os co-titulares provavelmente tem seus NITs tem seus núcleos de inovação e transferência de tecnologia nas universidades que tem suas regras que tem seus procedimentos isso tem que ser avaliado respeitando a mínima participação de 50% da Petrobras quem é quem está financiando o projeto a propriedade intelectual prévia permanece com as empresas proponentes ou seja se só em questões inéditas que a Petrobras divide e as empresas proponentes poderão explorar começamente os resultados e licenciá-los para terceiros aí tem uma especificidade que a Petrobras também requer faz o direito de requerer 50% desse direito de autoria bom o link é esse no site do Sebrae tem o edital da Petrobras 2019 vale muito a pena dar uma olhada ele está bem ele está bem claro as informações lá estão bem concisas existem vídeos explicando cada um dos desafios cada um dos desafios específicos para o negócio e convido vocês a dar uma olhada eu vou fazer agora aqui a parte do que isso a Globo não mostra pode passar detalhamento bom essa aqui foi uma parte que nós no Sebrae preparamos a mais nós preparamos a mais para poder ajudar o pessoal a entender um pouco melhor digamos assim as entrelinhas do edital a não ficar específico na leitura então lá no edital estão separados dois rankings dois scores de diferentes projetos um para tecnologias digitais e novas energias e o outro grupo para captura e utilização de carbono corrosão catalisadores e novas tecnologias bom não vou ler tudo mas é só para vocês verem que existe por exemplo aquele que a gente falou que eu falei para vocês que é um dos anexos do edital e está lá naquele site naquele link que eu passei nos dois slides anteriores por exemplo robótica eles tem um desafio de reduzir o tempo e o número de pessoas empregadas nas atividades de preparação e de limpeza de tanques de carga e de plataformas então a solução esperada é um sistema uma ferramenta uma aplicação tecnológica qualquer com um veículo autônomo ou seja um robô um transportezinho controlado remotamente para aumentar a produtividade da remoção e logística de resíduos sólidos é ganhar escala né pessoal então está todo mundo querendo colocar as pessoas para fazer atividades mais criativas e questões operacionais é para desenvolver com tecnologia isso não é só a Petrobras não todas as empresas que trabalham com processos no mundo estão nessa fala meu parceiro passa mais um eu queria ver um de energias que eu acho que é mais tangível para a gente aqui pode passar pode passar sensores por exemplo otimização das atividades de dispensão e manutenção sonda de alta sensibilidade para detecção de hidrogênio em loco em unidades de produção refino e dutos de transporte então identificação de quantidade de hidrogênio porque pode ser que seja explosivo esse negócio então eles querem saber o quantitativo disso para poder fazer manutenção pode passar machine learning robótica inteligência artificial são vários desafios chega no energias aí para mim por favor armazenamento de energia aumentar aqui são catalisadores no caso aumentar a eficiência de armazenamento de energia produzida a partir da fonte solar e eólica eles tem um problema grande porque a Petrobras a gente pensa assim é uma empresa de petróleo não é uma empresa de energia o negócio deles é energia então eles tem uma dificuldade grande na questão da intermitência então eles querem resolver soluções que resolvam o efeito da intermitência na geração energética por meio de fontes renováveis na lógica de smart grid caiu a elétrica liga a eólica caiu a eólica liga a solar caiu a solar liga a outra coisa qualquer então eles não podem simplesmente parar pode passar vamos sair desses desafios aí pode passar porque isso aqui é uma parte muito técnica eu não vou ficar vou ficar lendo isso é anexo digital vocês podem encontrar pode passar essa parte é legal captura de carbono soluções corruptivas para captura de CO2 acho que o que está no mercado já está muito saturado os critérios de seleção da fase da fase 1 que a gente passou aqui para vocês então o nível de maturidade aquele TRL ele vale 20% tem peso de 20% na avaliação da proposta aí assim quanto maior melhor então quanto maior o nível de de maturidade dessa tecnologia mais ela vai pontuar além das demais aderência a grau de inovação foi aquelas que eu expliquei pontualmente para vocês aquela parte que eu havia citado ou seja informação acedada no formulário de inscrição então ver o anexo digital mencionar especificamente qual o nível de maturidade da tecnologia na parte do workshop técnico que é aquela que eu também mencionei que é a parte presencial lá no Rio de Janeiro importantíssimo prever a participação e a disponibilidade de data e ela serve para tanto diminuir dúvidas e questões relacionadas a elaboração do plano de trabalho realizar um treinamento presencial com os técnicos da Petrobras visando a apresentação desse negócio dessa ideia para uma banca final e a interação com os representantes e técnicos então não olha pessoal essa linha aqui eu não iria por aqui então é a parte digamos assim que no network é o que faz mais sentido então eu não iria por esse caminho isso a gente já tem a gente já desenvolveu você pode procurar uma aplicação nova então as condições aqui é ter passado de fase passado para a fase para a segunda fase tem uma parte que no edital são vários documentos específicos lá que tem que ser encaminhados para o Sebrae do Rio de Janeiro para que ele faça essa curadoria de quem vai participar então assim a empresa tem que estar em dias com certidões negativas tem que estar tudo correto porque é recurso público então sendo recurso público a empresa não pode estar por exemplo com certidão positiva em cadastro de FGTS de NSS ou de imposto sobre serviços e coisas do gênero então a participação da proponente nessa etapa obrigatória ela pode ser feita de forma remota mas aí eu estou brincando que a Globo não mostra eu iria presencialmente se fosse eu as etapas presenciais os detalhamentos são esses então a consistência do projeto incluindo a implantação é aquilo que vai ser realizado no workshop técnico é o alinhamento de construção dessa proposta pontos extras vamos lá estou tentando detalhar um pouco mais o edital para vocês pode passar olha que bacana se a empresa tem até 3 anos 3 anos de fundação comprovado pelo cartão do CNPJ ela pode receber até 0,2 pontos a mais aí eu falo assim ah cara 0,2 é muita coisa para 10 projetos no Brasil todo é muita coisa 0,1 acho que a seleção desses projetos vai ser em escalas desse tamanho mesmo se for realizado com apoio de uma instituição de ciência e tecnologia com o ICT cadastrado na agência nacional do petróleo ou se ele tiver feito um relatório de prospecção tecnológica aí pessoal é muito importante estar em contato com os NITs das universidades com os núcleos de inovação de tecnologia de propriedade intelectual ou com alguma instituição que saiba fazer a prospecção tecnológica o que é prospecção tecnológica é avaliação de bancos de patentes e avaliação de bancos de tecnologias para ver se aquela proposta ela está em conformidade digamos com o que as pessoas chamam de estado da arte em relação à pesquisa em relação àquela área de atuação as dicas que a gente dá no final primeiro óbvio né leia atentamente o texto digital pode passar e releia atentamente o texto digital a gente às vezes vai para para concursos e aí de qualquer natureza concursos de prova ou submissão de projetos e ler o edital igual né o pessoal antigamente falava igual o nariz aí você perde detalhes você perde prazos você perde características específicas então eu tenho que me ater a regra eu preciso conhecer a regra eu vou querer a Petrobras de sócia do meu projeto e ela não está investindo pouco até um milhão e meio para hoje em dia eu acho muita grana para desenvolver um projeto mesmo que sejam em questões caras como nanotecnologia mas é uma quantidade significativa precisa ler e a sessão de perguntas frequentes então o pessoal produziu lá no nosso site naquele link tem uma parte de tem uma faczinha lá e ela está bem detalhada e traz o que foi mais comumente percebido em ambientes como este de apresentação digital não deixe para os últimos dias vocês estão aqui na campo estão vendo mesmo com a nossa disponibilidade de internet às vezes o sistema de credenciamento da pau a internet não funciona então o troço é dia 22 é dia 21 eu vou mandar o o send lá e aí o sistema deu pau porque está lotado porque todo mundo deixou para a última hora então é importante para caramba fazer isso antes já ir preenchendo busque ajuda de um NIT principalmente para a parte de prospecção tecnológica eles tem esse processo mapeado eles tem a competência para fazer isso para fazer essa identificação desses bancos de patente dessas existência de tecnologias do estado da arte isso vale ponto ok? bom é isso à disposição de vocês para qualquer dúvida para perguntas tanto aqui quanto no espacinho do Sebrae lá fora ou circulando aqui pela campus queria agradecer a atenção de todos desejo sorte para aqueles que forem se aventurar mas se aventurar com responsabilidade e parabéns por estarem aqui num sabadão feriado calorzão buscando conhecimento grato muito grato mesmo obrigado boa tarde para vocês